O Alentej é uma terra Cantiga com quadras das mais formosas Cantemos a desgarrada Alentejanas e amorosas O Alentej é um jardim Plantado de flores vistosas Do mal no quer ao jasmin Alentejanas e amorosas O Alentej é uma tristeza Suas canções dolorosas Para cantar a despedida Alentejanas e amorosas O Alentej é um encanto Uma abraçada de rosas Vou bailar com meus amores Alentejanas e amorosas As cantigas e as mulheres É bom que sejam mimosas Para ficarem no sentido Alentejanas e amorosas Alentejanas e amorosas Alentejanas e amorosas Alentejanas e amorosas